Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua O tempo muda tudo, tudo muda o tempo, o DJ muda baixo, o X, eu não muda o flow, porra, que macho que é rico, o X Barata é muito sério, eu mando um monte de fogo aqui no Red A gente é mais agradável do que Sintra com Kaiser, PK e bate poke, pipoca, bate laser, caralho Meu amigo, tu não aguenta, tá ligado? Quem me tem, o Orochi tá rindo Por isso que tu fica com que a rima sempre afunda, aqui tá a farola do 51 de Macumba Porra, do lado do pós, se tu tenta contra o PK, tu fica mais perdido do que a nós Eu tomo Red Lendo, eu tomo Red Bull, passa a estação do ano, teu cabelo ainda tá azul O melhor lado, pra lá nós que tá aqui, tem a piranha velha e o parceiro o Avatar Aê, eu faço o Red Bull de boca e projeza, passa mais, eu boto o Orochi no meu da camisa Porra, na nossa camisa, eu boto o ano Mano, daqui eu falo até aí, vira o pano Vem nessa pegada, enquanto minha mente dispara, você usa essa camisa pra ninguém olhar tua cara Porra, você sabe o que é seu entanto? Esse é o Tor, é o Leonardo de Contro Eu tô me chagatinho fazendo um segundo plano, caralho, pagotinho, atordo, alvo, luz, esquilo Porra, moleque, volta lá pro cinema, tenta contra o PK, mas não é assim nesse poema Tá ligado que tu tá noidão de loló, alvo e os esquilo, alvo e os curió Bagulho é muito doido, mano, tu tá de marola, tu é feio pra caralho, meu mano Tu é o demônio de garola Abro os esquilo, abro os curió O cara que tem dois filhos é abusado quando eu era menor Aí, meu mano, eu passo improvisado quando eu era boel, moleque, tu foi abusado Você vem no improvisado, enquanto eu passo o estrago Meu bem, o Agostini, você vem no colar do passão Abro o Zató, tá ligado Vem aqui que a gente te mata no improvisado O largo não Não tem curió Eu chego bolado na rima Agora, enquanto o Pestali caminha Valeu, caçador de rolinha Tá ligado o que eu faço só com o coração Se eu caço rolinha, PK caçar rolão Abro o recadão, bala pelo cinete Ajoelam nessa porra com essa alça de banquete Ah, ah, my check one two, vem My check one two My check one two E aí, meu mano, tudo é sensacional Tá colorido pra caralho, em esse árvore de Natal Viva a rola, viva ação desse inteligente Muito bem que o filhão da puta nunca trouxe esse presente Ah, presente Não vai ganhar a criança deficiente Eu rindo aqui na praça Disfarça Você não disfarça Parece ultrapassa Não fica desgraça que eu vou te falar Tu parece até que é filho do Coringa com a Rá Amigo, tá ligado que é uma joke Será que é body poke ou será que é body coke? Body coke Mas na moral, meu mano, minha rima agora é win no poke Alça de boquete, não, meu mano, é sem critério Se eu botar pro alto, tu faz o bloquete aéreo Mas na moral, meu amor, minha cara é bola de Macuba E você que tá armindo aqui com a bunda Chego na levada, meu mano, tu é viado Tony, dá rindo, tá branca e hoje em dia ele dá honra Ai, será que é body chuck? Será que é body poke? Tu foi no Bonabara pra manjar na Big Cook Põe meu amor e lança gajo na rima, isso aqui é muito sério, mude boca, leva o clima O homem de pederagia vai tomar no cu palato, a rima é mais manjada que rola no traço Rá, rá, vai querer mexer assim, pá, vai querer ganhar de rir Rola no clasiano, meu mano o verso é muita treda, se nasceu pra ser punheta e eu já estou pão na buqueta Sabe por que meu mano o pera é da banheta, tem cabeça ou na marola e meu verso é muita treda É pomar ou lança comédia eu faço a cara de pandeiro, vou matar o He-Man e o Gato Guerreiro Sai ligando, sai na mão de Red Lobo, vai tomar no cu palato pelos poderes de igreja Ai eu faço entrevistado agora que eu sigo a trilha, e hoje eu vou matar a boneca milha Quer desafiar, não tô entendendo, tem música pra ele mesmo assim não tá comendo Então o pessoal é da floresta, você pega a planta, é para o buxeto, é piroca na garganta Que o pecado tá de boa, aí o tiozinho vai fiaco, enquanto o saldo puxa e faz uma coisa E vem, não, tu fala thunder, thunder, thunder cat, enquanto minha piroca vai crescendo A mina fica aí escutando, doida pra pagar um boquete Tô ligando, mano, é só sensacional, eu não fodo uma irmã, fodo com a tua atual Bagulho tá doido, mamãe na Fimataforte, pergunta quem é o pai do teu filho, faz DNA, vai ver que é o Orochi Então, um de pouco PK, MZ Orochi, todo mundo aqui Barulho pra quem gostou da Rimmel Freestyle, meu irmão, MZ Orochi Tão farra barulho que eu prefiro a Rimmel Freestyle de PK e Budipok PK e Budipok MZ Orochi Continua, hein, família Não, 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 não Barulho pra quem gostou da Rimmel Freestyle, meu irmão, Budipok e PK MZ Orochi Barulho pra quem gostou da Rimmel Freestyle, meu irmão, Budipok Quem tem ganho, eu começo Vai, 4x4 Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Tá ligado, meu mano, se liga, manda palinha Eu sei que no jogo do bicho é a pilha e da calcinha Tá ligado, mano, se liga no improvisado Diz o que que você fez com ele no verão passado Ei, verão passado, abra cadabra Se meu filho fosse que ele tinha cara de chupa cabra Ai, não, olha, minha rima te mata Tão spawyer, o senhor cabeça de batata Não, bateu seu baldo, pega Henrique e vendia Um parece muito ruim, outro Pokémon que esquizofrania Ai, amigo, mostra malvado que é verde Eu tô olhando assim de cara, não moralmente até medo Jogo do bicho não se quer ver pro mestre de obra Caralho que joga no bicho tempo querendo ganhar cobra Isso que é fora, meu mano, não tenta comigo Te tô pederastia quando o pecado sabe que fica fedido Tá ligado, meu mano, que vem a rima no Pará Eu te conheço, o pecado é taçador de jararaca Tu mó vira doido? Eu tomo Red Bull, ele nasceu com a tua cara Por isso tem cara de cu Aí, meu mano, deixa de ser chato Magrinho desse jeito, tão cachorrinho do mato Aí, meu mano, não se esconda Sua cara tá numa picada de maimbo Tua gima decorada, você trouxe no caderno Meio desse jeito, tu é cachorrinho do inferno Caralho! Meu amigo tá demais É você, satanás Rima do caderno Mas tá vendo como esse cara não passa de um moleque? Ele fez do caderno E as putaria que tu nem pratica, tu faz da internet Tá ligado, mano? Passa o meu freestyle E você que rouba a frase de putão de site Tá ligado, mano? Eu não vou na festa Gênesis Você na P.K. Tu é a Mariana Gimé Aí, não é quem tem velho flow Nem quem é mais famoso Arquina prefere quem transa o mais gostoso Que eu te baixo na rima Pra meu namorado sabe que eu olhava o clima Eu soubeu o pato rato Mas correu na inocência parceiro Por isso que tu não tem preferência Por isso eu te dou o papo E é normal Só que tu não tem mercado Na fila preferencial Luciano, os menes tão na habilidade Tu é sempre saído Sem o teste de fidelidade Teu flow é fraco Tu não conta em humildade Se tentar contra o P.K. Tu vai passar necessidade Terceiro round vocês fugiram Façam barulho, né? Barulho pro terceiro round família A gente tá fraco Você enche porra Não, 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 gente Pediram bagulho Tá triste né, Zé Fim? O que tá com eles aí? Eu sei que o P.K. tá roubado Eu sei que estamos na crise Eu sei que tá difícil Mas não estamos na velória Estamos na batalha do pânico Então vocês pediram Barulho pro terceiro round É, mais ou menos Que delícia MC Buggy Punk MCPK MC Orochi E MZ Barulho Quem gostou da rima do freestyle De MZ e Orochi Barulho Quem gostou da rima do freestyle Do P.K. e do Budapunk P.K. e Budapunk MZ e Orochi Mão Pontos Família, Mão Pontos Lembrando que quem vota pra um Não vota pra outro Por favor Mão pro outro Pra quem gostou da rima do freestyle Do meu mano P.K. e Budapunk Calma aí Fica com a mão pro alto Que eu vou analisar aqui Isso Deixa eu dar uma analisada aqui Você fala o jogo P.K. e Budapunk Suave Não, tá claro Só a mão pro alto Quem gostou da rima do freestyle Do meu mano Orochi MZ E aí, você que analisou? Vou contar Dá licença aí Dá licença aí Segura mais Segura mais Segura aqui Tchau 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 Tchau